No final de semana, um homem em Goiânia foi atropelado dentro do próprio local de trabalho. Edmundo é borracheiro e trocava um pneu quando um carro desgovernado invadiu a oficina dele no setor Orlando de Moraes. Ele foi atingido violentamente e quebrou as duas pernas. Ele veio em alta velocidade e atravessou ali um canteiro próximo a uma borracharia e o veículo dele veio a colidir nessa borracharia, onde estava lá um senhor trabalhando e foi atingido, tendo aí uns ferimentos graves, principalmente nas partes das pernas. O borracheiro foi levado para o Hospital de Urgências da região noroeste, o UGOL. E o teste do bafômetro confirmou que o motorista estava bêbado e não tinha carteira de habilitação. No ano passado, cerca de 12 mil motoristas goianos foram flagrados bêbados pela Operação Balada Responsável. Este ano, a gente ainda está em agosto e o número já passou de 10 mil, o que indica que nesse aspecto, 2024 vai ser pior do que 2023. A gente pediu a parte operacional, que é uma operação conjunta do DETRAN com a Polícia Militar, que aumentasse a quantidade de operações. Passaram de duas a três por noite. Um carro bateu num poste no Parque Amazônia. Todos os ocupantes estariam alcoolizados, inclusive o motorista. Ele fugiu e as outras pessoas foram levadas para o hospital. A combinação de álcool, volante e velocidade provoca acidentes quase sempre com consequências graves. No primeiro semestre do ano passado, para o primeiro semestre desse ano, nós aumentamos o número em 70 mortes. 70 pessoas a mais faleceram, inclusive duas esse final de semana. E aí entra essas 70 pessoas, pode ser um parente seu, pode ser seu filho, pode ser seu pai, seu tio, aquele seu parceiro de boteco, de pelada. A gente tem que imaginar que por trás desses números tem gente de carne e osso amadas por muitas outras pessoas.